Ah, e aí galera, tô aqui subindo a estrada da Roseira, sentido Mariporã, Serra da Cantareira Hoje o dia é bem melhor, sabadão, boa parte dos problemas estão resolvidos, graças a Deus Obrigado aí galera pela presença espiritual, pensamento positivo de todos Ontem eu tava bem chateado e assim, Deus é mais, cara, incrível Agora que eu não sou religioso, mas ontem eu tive a prova Enfim, tô aqui em Galaxy 500, tá mó frio do caramba Vamos que vamos Dando um rolezinho Comprei um resto de Galaxy, tá lá na casa do meu pai E eu vou começar a construir uma gaiola, um motor V8 292 de Galaxy Que era desse Galaxy aqui Vou cortar, encurtar, fazer O que eu tiver que fazer pra ela ficar bem pequenininha com o V8 O cardan tem um palmo de comprimento, já está pronto assim Ele era da minha outra gaiola que eu tive Uma gaiola que era motor 302 Quem sabe um dia eu troque o motor dessa minha atual, futura gaiolinha Porque o 292 ele é bem pesado, né, pesa 64 quilos a mais Segundo uma matéria que eu li há anos atrás E ele é mais fraquinho, né E pra fazer umas graças loucas, tem que ser um motor mais ligeiro Caramba, muito louco aqui A hora que chegar em casa eu subo o vídeo Porque aqui é internet sem chance O galaxão tá dando umas falhadinhas aqui Que eu acho que é dignição De vez em quando ele dá uns pop, pop E é de vez em quando, não é sempre eu Tô levando um cilindro aqui de mistura pra soldar MIG MAG Levando uns disquinhos de corte De xadeira Levando a maletinha de ferramenta Também vou mexer na minha motinha de trilha Motor de arranque dela Zerou V8 aqui tem torque pra caralho Mas tá na hora de... por segunda Agora a pouco coloquei duzentos pau de pódio Não deu nada Trinta e sete litros Trinta e oito litros Tristeza Eu preciso diminuir um pouco a chiclagem desse carro Dá pra perceber que ele dá excesso Um quarto de acelerador assim Quando não tá com rotação dá um excessinho Já tem um tempo que eu tô apanhando esse carburador aqui O acerto, né? Do motor O coletor é single plane Só que o comando é baixo, né? Um 268 Caraca, valeu galera Valeu muito mesmo Obrigado a todos Ontem dois rapazes pediram pra eu dar um salve Um acho que é do Pará Um da... Puta, ela era de cima, meu E outro é um rapaz da Bahia Meu, salve pra vocês Eu não lembro o nome Eu preciso anotar São muitas coisas na cabeça Um salve pra todo mundo aí do YouTube Galera Que tá sempre Presente aí nos vídeos Tá sempre na torcida Por mim Pela minha oficina Pelas coisas que eu faço Muito obrigado mesmo Valeu É... É de coração aí Meu agradecimento Hoje o Matheus não está aqui presente Ele tá namorando Tá... Tá curtindo o fim de semana Segunda-feira Acho que ele já vai tá lá na oficina E vamos ver se logo logo Já... A gente já começa aí A edição do Opalinha Vai ter que ser num fim de semana, né Pra poder fazer O swap de motor Ó... Aло de so учiro E... E... Vocês já perceberam que as correias patinando me perseguem? Freiei em cima da lombada Pobre das buchas da barra tensora Oi chefe, precisa de ajuda aí? Tá tranquilo, tô terminando já Beleza, por nada, falou Deve ter furado o pneu do carro dele Isso não, dormi nada Dormi mais de duas horas da manhã Acordei seis horas da manhã Ei, dormi nada Não dormi quatro horas Esse pedacinho aqui da serra Tem muita folha aqui no chão E muita umidade Aqui é um perigo Essa curva aqui é bem escorregaria, tá galera? Depois pode meter o pé Tomem cuidado E sempre aqui embaixo, nessa baixada aqui Sempre junta muita areia Às vezes a galera vem forte Vai precisar dar uma freada Toma um susto Perigoso Serra da Cantareira Sigam o exemplo do futuro Não acelere Devagarinho E sempre Ah, raspou Deixei um pouco de inox ali no chão Mano, essa casa aqui é muito louca Puta de um terrenão Muito show Ruscazu Ruscazu Vamos lá Vamos lá Já estou chegando na casa do papai A correia A correia É tipo limitador de velocidade Para não ficar passando vergonha Gritando correia Eu não acelero Vlá, 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 vlá Outro conselho Quem anda muito na serra Ou em qualquer serra Que seja Sempre vão andar com o carro engrenado E evitar usar o ponto morto Para não sobrecarregar os freios do carro E uma coisa que já aconteceu comigo E não foi uma vez Foram duas aqui na serra da cantareira De descer Um pouco rápido Vem esquentando o freio Mas por outro lado Você vem batendo o vento, né? Estacionar o carro E tipo ir na padaria Na banca de jornal Logo após descer a cantareira Da vida E aí você vai entrar no carro Cadê o freio? Isso acontece sim, tá? Porque aquece Você vai descendo Vai freando Vai esquentando o disco Esquentando a pastilha Logo Esquenta o pistão Da pinça E o calor Passa Para a carcaça da pinça E para o óleo O óleo quente Dependendo do dot Do óleo Existe o 3, o 4, o 5 ponto Qualquer coisa Quanto mais alto Quanto mais baixo o dot Mais rápido Ele borbulha Ou entra em ebulição E freio E freio com bolhas Não tem freio Então Desce aí O ponto mortão da vida Só freando 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 Vai esquentando o óleo Só que ainda você está Batendo um ventinho Ainda dá uma esfriadinha A hora que você encosta Aquele calor latente Que estão nas pinças Passam para o óleo E aí geram bolhas Aí você enfia Liga o carro Enfia primeiro E sai A hora que você for Da primeira pisada O pedal vai lá embaixo Ou você Quer ter um carro Para fazer Descida de serra Você subdimensiona O freio E a ventilação Do freio Ou você desce devagar Olha eu por exemplo Aqui eu não estou nem freando Só no motor Agora eu vou frear Bem pouquinho E já era Meu sonho É pular essa casa Aqui na piscina Só dar aquele tibum Sabe Daquela invadida Pular na água E sair fora Só para Para fazer A travessura Mas não pode Porque é a casa Dos outros Ai ai Eu já fiz muito isso Quando eu era moleque Lá perto da minha casa Lá o bairro é bom Meio chique Tem umas casas Com piscina E tinha uma casa Que estava para vender E tinha piscina E ai Toda garotada Eu tinha uns 14 15 anos Eu Meus amigos Tudo A gente ia lá E ficava nadando Na piscina Era maior legal A gente que não está Em casa Com piscina Até de noite No frio A gente Quando tem uma piscina A gente gosta Bom galera Bom galera Encerrou o rolezinho Aqui com vocês Espero que vocês Tenham gostado Da voltinha Do papo Mais uma vez Muito obrigado Tchau 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 Tchau